Qual seria a melhor forma para encarar as apostas como renda extra? Tenho um emprego estável. Pronto, o Cristiano está trabalhando. E agora ele quer fazer apostas para ganhar um dinheirinho. O que você aconselha com sua experiência ele a fazer? Cara, a primeira coisa é você fazer um, tipo, real X da sua vida financeira. Entendeu? É você saber, assim, quais são os seus gastos por mês. É jogar tudo numa planilha e falar assim, posso investir esse dinheiro aqui. E aí você entra com tal grana que não vai fazer falta para pagar uma conta no fim do mês. Então, acho que é fundamental para todo mundo que está querendo investir, seja em grupo, em broker, faça um raio X da sua vida antes, cara. O que você precisa? É de muito, é de pouco. Você quer ter um, tipo, rendimento de risco maior porque você quer ter um maior retorno. Você quer ter um, tipo, investimento de risco menor. E aí você tem que entender, tipo, todas as suas necessidades antes de tomar uma decisão. O dinheiro é seu e ninguém melhor para saber da sua vida financeira do que você. Sim. Aí vai, do seu mérito ou não, tomar a escolha certa. Mas a faca e o queijo está na tua mão para tomar a decisão. Aí vai depender do seu feeling, do seu tato de, opa, beleza, eu quero um cara que vai ter uma, tipo, variança maior. Mas você tem que estar preparado para isso. Ou quero ter um cara que vai ser mais consistente, que vai ser mais sólido. Beleza, então, tipo, Cristiano, a dica que eu dou para você é, faça um, tipo, Real X, jogue todos os seus gastos, os seus ganhos numa planilha, vê certinho o que você pode investir. E é isso, cara, não tem receita mágica. Boa. O Diogo colocou aqui um abraço para vocês e queria perguntar ao Vini qual tem sido a sua maior dificuldade nessa temporada da NBA. Minha maior dificuldade, cara, tem sido com os times grandes não querendo nada com a temporada regular. Porque, assim, ele concordou ali comigo, né? Porque a Liga nesse ano, nos últimos anos, na verdade, botou o play-in, que é uma repescagem. Então vai oito de cada lado, né? São 30 times. Aí são duas conferências, de 15 cada lado. Aí os oito vão para os play-offs, né, historicamente falando. Aí a Liga botou o play-in para os play-offs e até o décimo. Então, dos 30 times, 20 vão para os play-offs. Ficou mais fácil agora. Ficou mais fácil. Então o time grande enxerga uma temporada regular como um grande amistosão. Uma pré-temporada. É, um amistosão. Ah, vai ser legal ganhar? Vai, mas se perder, não faz diferença. Então, essa desvalorização da temporada regular, ela traz muita zebra. De que, tipo assim, pô, não é possível que esse time perdeu para aquele, cara. Como? Aí a gente assiste o jogo, o time que perdeu numa má vontade gigantesca. E basquete é esforço. Basquete é raça. Tipo, muitas vezes, claro, você tem que ter qualidade. Mas assim, você pode ser o melhor time do mundo. Se você joga sem vontade, você está apto para perder para qualquer um. E na Liga, esse ano tem tido muito isso. E eu demorei para perceber. De que, não, pô, peraí. O Orioles, fora de casa, ele tem sete vitórias e vinte derrotas. Caramba. Porque, tipo, para o Orioles, não faz diferença. Ele sabe que ele vai chegar nos playoffs. Então, a temporada regular, você pega um Curry com 35 anos, um Draymond Green com 34 anos, o cara não vai ter motivação. O próprio Draymond Green falou isso num podcast. O Draymond Green falou assim, você acha que eu vou ter motivação para jogar contra o Sacramento Kings, que é o saco de bancada da Liga durante muitos anos? Não, não tem motivação. Os caras falam abertamente que não há motivação. Então, para as próximas temporadas, eu vou chegar nela entendendo que a temporada regular é uma mistosão. É um paulistão. E a competição só começa mesmo nos playoffs. Só começa nos playoffs. Boa. Futebol é Arte perguntou aqui, qual a gestão de banca para um apostador que faz, em média, 30 apostas por mês? E eu já queria que você emendasse. Qual a gestão de banca que fez sentido para você? 50 unidades. Tipo, 50 unidades e com uma stake fixa. Porque a stake variável, para mim, ela traz mais uma dificuldade para o nosso negócio, porque você pode ter uma confiança além do que é necessário. Tipo assim, você acertou 6 bets seguidas, você fala na próxima, vou pôr 12 unidades, que eu estou sentindo, eu estou um fire. E aí você cai do cavalo. Então, a stake variável, para mim, ela pode ser perigosa. Então, ela tem que ser muito bem calculada para ser utilizada, senão, vira zona. Aí você está, tipo, menos 5 no mês. E faltam 3 dias, ah, vou jogar 3 backs de 12 unidades para ver o que dá. Não, não é assim. Então, eu prefiro stake fixa, que vai me dar um sentido maior para o longo prazo. Ele perguntou sobre a gestão para quem faz 30 bets no mês. Eu acho que uma gestão de 50 está ok. Eu não gosto de gestão abaixo de 50 unidades, porque eu acho que, para mim, é viver muito no perigo. Eu acho que é viver perigosamente. Então, eu prefiro, como limite máximo, uma gestão de 50, porque você consegue ter uma bag de run, ainda sair dela, ainda conseguir ter um bom retorno. Então, você não está vivendo no perigo. Agora, já vi que tinha que ser fazendo gestão de 10, de 20. Aí é kamikaze. Aí é a roleta russa. É, antigamente eu não via muito isso, mas passei a ver 40, 30 unidades com frequência. É, eu não julgo, porque talvez o cara pode ter sentido para ele. Então, eu não gosto também de estar regra longe disso, mas, para mim, pessoalmente, eu não fico confortável com uma gestão abaixo de 50. E 200, quando o cara faz 200? A gestão de 200 unidades, eu acho precaução demais, né? Aí eu acho que o cara está sendo muito... A não ser se ele for um... 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 um clicador imparável que vai mandar 600 bets no mês. 30 no dia. É, vai mandar 30 bets no dia. Aí, beleza, uma gestão de 200 faz sentido. Agora, para um volume normal, eu acho que uma gestão de 200 é ser cauteloso até demais. Boa. Para finalizar, tem o André perguntando aqui. Já que a gente falou sobre essa questão, né, do pessoal querer se escorar muito nos outros, pedir oportunidade sem fazer o nome, esse tipo de coisa, o que é que você aconselha para um cara poder iniciar seu canal público, fazer um canal free e aumentar a quantidade de pessoas para até chegar no VIP? Como ele consegue ganhar seguidores? Como ele vai ganhar visibilidade? Tipo, só para mencionar antes que eu acho muito válido quem pegue chance para a gente, tipo, com mais e-nome. Assim, só para deixar claro. Só que tem que entender que os processos precisam ser respeitados. Que você não vai sair do free para o broker em duas semanas. É só isso que eu quero deixar claro. Está referente a crescer seu canal e tal? Duas coisas. Fazer um trabalho sério, fazer um trabalho honesto, porque você vai ter longevidade no mercado, né? Você vai conseguir projetar a tua carreira durante muito tempo. E segundo, o network. Acho fundamental. Então, assim... Ah, você quer trabalhar com o Sérgio, com o Vini? Pô, chama eles para conversar no Instagram. Fala, pô, Vini, eu gosto muito do teu trabalho, eu quero estar perto de você. Como que eu posso? Pô, você pode trabalhar comigo pegando batch, você pode trabalhar comigo planilhando. planilhando, vamos fazer um teste interno, sabe? Querer pôr o seu time no jogo. Eu acho muito válido. Então, assim, chamar um cara que você quer trabalhar junto e falar assim, cara, eu estou exposto, quero trabalhar e estou com muita vontade. Me dá uma chance. Acho muito válido isso. Acho incrível isso, inclusive. Então, eu acho que é uma oportunidade de você crescer junto com uma pessoa que você admira, que você quer estar junto com ela, que você quer aprender com ela. e network, cara, conversar com muita gente, né? Backmaster, se puder entrar lá, vai. Assim, fórum, se puder participar de fórum, de WhatsApp, de stories, de participar da live, de, tipo, mandar pergunta como está mandando, sabe? Interagir, estar no ramo, eu acho muito válido. Às vezes tem um grupo de WhatsApp, grupo do Telegram, que pessoas têm dúvidas e você está lá ajudando o pessoal e isso vai ajudando a crescer seu nome também na comunidade. Exato, muito bom. E a gente até tem, o Feitosa até mencionou aqui, a gente tem um processo de planejamento na Vegabax, então, para quem quiser entrar, eu posso fazer um pequeno jabá? Claro, com certeza. A gente tem o nosso processo de planejamento da Vegabax, então, para quem quiser ser tipster novo e quer trabalhar comigo e tal, é só me chamar no WhatsApp ou no Insta, nada substitui a vontade. Eu acho, quando o cara tem vontade, eu acho muito foda. você fala assim, Vini, quero crescer, quero entrar na aposta, eu falo, bicho, vamos, eu adoro gente com vontade, eu adoro gente que quer trabalhar, né? Então, eu acho que para gente que quer trabalhar, porra, bora, né? Aí, se o tempo vai dizer se você é bom ou não, é outra coisa, mas tudo começa com a vontade, né? Isso mesmo. Isso mesmo.